A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar Nesta história de ganância e cobiça Nossos personagens se agitam para levar vantagem Uns sobre os outros Será que o triunfo caberá aos bons ou aos maus? Tenho plena certeza de que não foi Raquel quem matou mais Tem tanta certeza, sim? Certeza absoluta Para falar com tal veemência, você só pode ter uma razão? Uma razão muito forte Eu amo Raquel e acredito nela Pois a razão de que eu estou falando é muito outra Outra qual? Talvez você conheça a verdadeira identidade do criminoso Choraça? Ou talvez seja você mesmo o criminoso Não, doutor, eu não matei Marcos Embora tivesse motivos de sobra para isso Confessa então que tinha motivos para matar Marcos Eu e quase todas as pessoas ligadas a ele de um modo ou de outro Marcos era um aventureiro, oportunista, um canalha sem nenhum escrúpulo E capaz de qualquer coisa para alcançar seus objetivos Ah, sei, e por que você sabendo isso permitiu que sua prima casasse com ele? É, nesse ponto eu confesso que dei o fora Dizem que Marcos Amasco realmente lide Se mostrou tão solícito para com ela e dizia que iria mudar de vida Eu não sei se o senhor concorda comigo, doutor Mas eu estou sempre disposto a dar um crédito de confiança às pessoas que querem voltar ao bom caminho É, você é jovem e talvez tenha ainda muita esperança na salvação do mundo Mas não é tão fácil como você imagina, rapaz O mundo é muito mais complicado do que pode nos parecer à primeira vista Bom, creio que essa nossa conversa é mais do que suficiente Agora vou conversar com outras pessoas da casa Salvo, faça o favor de não pôr os pés em cima da cama Estou muito bem assim E depois, nem estou de sapato Mas amassa a cama que eu acabei de fazer agora mesmo Ah, foi você quem fez a cama Eu não sabia que era carpinteira Não seja idiota, não Eu não construí a cama Eu quis dizer que tinha acabado de forrar a cama Agora, né, com a arrumadeira guindada ao posto de secretária particular da Dondoca, né É cada qual por si, Deus por todos Imagine eu ter que fazer a cama Ah, lá em casa era você, sempre que executava esse serviço Bom, isso era lá em casa, numa fase negra de nossas vidas Agora tudo mudou Eu não tenho mais necessidade de fazer serviços domésticos Mas quando voltarmos para casa... Você pode tirar o seu cavalinho da chuva, Salvo Nós não vamos voltar nunca mais para aquele maldito catumbi Nunca mais, entende? Eu não penso assim Só estou esperando passar esses dias de luto, de lidinho Para arrumar a minha trouxa e voltar às raízes Voltar às raízes Você disse muito bem Voltar às raízes mesmo Você só poderia ter as suas raízes lá no catumbi Mas eu, como não nasci lá, né, eu detesto aquele bairro Não, você não nasceu no catumbi, que eu sei Nasceu na gambô Seu pai não era nem milionário Era apenas um sapateiro remendão com banca no bairro Mas mesmo assim criou as três filhas com todo conforto e dedicação Deu-nos instrução E esqueceu da educação Aliás, a instrução sem a educação vale muito pouco, Titita Você, Cadinha e a falecida Julita Quando perdem as estribeiras São piores do que lavadeiras na bica À espera da água que não chega Ah, sabe do que mais? Você quer é me irritar Mas não vai conseguir, não, meu filho Acredito Você já veio ao mundo irritada, Titita E Titita é o diabo que o carrega Ih, o diabo me carregou faz muito tempo Me carregou até o altar para eu me casar com você Sua... Sua o quê? Sua proserpina camuflada Proserpina Olha que... Ô, Saulo, eu não sei bem o que isso quer dizer Mas seja lá o que for Proserpina camuflada é... Calavradas não, Titita Isso daqui é uma casa de família Será mesmo? Não tenho tanta certeza, não Se vão iniciar mais um de seus famosos bate-bocas diários Eu peço licença para me retirar Onde é que você vai, Saulo? Andar Andar por hoje? Por aqui, por ali, Alhures É, é Alhures é um bom lugar Eu vou Alhures, Titita Tchauzinho Se ele pensa que tomou as rédeas de tudo Está muito enganado Eu acho que quem se enganou desta vez foi você, Titita Saulo deu o grito do Ipiranga e não vai voltar atrás Foi só para dizer isso que você invadiu o meu quarto? Não, acho que é tempo de nos definirmos E que definição você quer que eu lhe dê, Catinha? Ó, é que eu ouvi dizer que você e Saulo não pretendem continuar nesta casa É verdade, é? Não, Catinha Embora isso possa contrariar os seus planos, não é verdade Eu não pretendo afastar meus pés daqui E Saulo não vai fazer uma burrada destas porque eu não vou deixar Mesmo no caso de Lídia não cortar as pensões deixadas por Osmar? Mesmo assim Com dinheiro vocês poderão ir morar onde muito bem entenderem Ah, mas acontece que eu já estou morando onde muito bem entendo Aqui E gosto de onde estou Eu só tenho uma reclamação a fazer Tem, é? E qual é? É, a falta de uma arrumadeira Porque não fica nada bem pessoas da nossa categoria fazendo trabalhinhos domésticos Como a criadinha virou secretária Você que é encarregada de tudo Você que é a governanta da casa Trate de arranjar outra Eu não sou a governanta desta casa, Titita Não Não Mas eu pensei que fosse Você recebe um ordenado para cuidar de tudo Portanto, quem recebe paga pelo serviço prestado são os criados Então eu acho que você é uma empregada da casa Um pouco mais graduada e por ser da família mais intrometida Mas no fundo não passa de uma criada também Olha aqui, Titita Se você está querendo tornar a minha vida um inferno Para que eu vá embora desta casa Está perdendo o seu precioso tempo Pois faço minhas suas palavras Idem, ida e na mesma data E agora se nada mais temos a nos dizer Porta é ali à direita A não ser que você prefira sair pela janela Eu vou sair do seu quarto Eu vou sair pela porta e com meus próprios pés Mas você talvez não tenha essa felicidade O que você quer dizer com isso, Cadinha? Que embola e com muitas pedras Uma lhe cai na cabeça Talvez você saia daqui diretamente para te dar um espelho Ah, vá para o inferno, bruxa velha agoreta Vá agorar sua gostosa, capeta O que ela quer é aborrecer-me Mas eu não me darei esse gostinho Depois eu cuido do caso dela É, vamos ver qual de nós duas sai primeiro desta casa Vamos ver Você não trabalha nesta casa há muito tempo, não é? Não, senhor Eu já lhe disse que... Eu sei tudo quanto você me diz Mas quero ver se consigo mais alguma coisa Você conhecia Marcos antes de vir trabalhar nesta casa? Também já disse isso Eram amigos e companheiros de farra Farra? Espera aí, delegado Eu sou um trabalhador honesto e... Trabalhador honesto? Mas desde quando? Como desde quando? Eu sempre lutei pela vida e acho que... Isso depende muito do que você chama lutar pela vida Cada um luta com as armas que tem E a sua arma é o seu porte atlético que agrada a gregos e troianos A sua falta de escrúpulos para passar de mão em mão e a sua lábia de malandro escolar Espera aí, delegado O senhor não pode... Eu posso, eu posso, eu posso Posso muito mais do que você imagina Cartas na mesa, Wilson Fiz um levantamento completo do seu passado Você sempre foi um bom vivão Vivia às custas de quem estivesse mais à mão para ser explorado E tem um caso no seu passado que nunca foi muito bem explicado É bem verdade que na época não se conseguiu nenhuma prova contra você, mas... Espera aí, delegado Do que é que o senhor está falando? De um crime de morte? Mas, mais explicitamente da morte daquele cabeleireiro num apartamento em Copacabana Estamos apresentando... A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Olha aqui, doutor Eu não tive nada a ver com o assunto Não conseguiram provar coisa alguma O que não quer dizer que você não estivesse envolvido O porteiro do prédio onde se deu o crime Reconheceu você como frequentador assíduo do apartamento da vítima Descobriu-se que vocês, nos últimos tempos, tinham brigas com fortes discussões E por mais de uma vez chegaram às vias de fato Vai negar? Não, eu não vou negar, não Uhum O senhor parece estar à par de tudo Não, estou mesmo Na véspera do crime, vocês tiveram uma discussão Na qual a sua voz foi ouvida por toda a vizinhança Chamando o seu amiguinho de nomes que nem quero repetir Depois, você fez uma ameaça em alto e bom som E saiu batendo a porta com estrondo Alguns vizinhos foram procurar o síndico Infelizmente, naquele momento, o homem não se encontrava em casa Era um fim de semana e ele tinha ido para um sítio Mas na segunda-feira, quando o síndico chegou e foi bater a porta do apartamento Não obteve resposta A polícia foi chamada e, depois da porta arrombada, constatou-se o homicídio A casa estava toda revolvida, como se alguém tivesse dado uma busca minuciosa Não levaram joias nem objetos de grande valor Mas presumiu-se, na época, que o criminoso se apossou de uma grande quantia de dinheiro Eu sei, mas eu não tive nada com o caso Desde a tarde de sábado, quando tivemos aquele pego, eu não voltei ao apartamento Bem, isso é o que você disse Marcos esteve com ele depois de mim Como é? Sério, isso é novidade? Não consta do inquérito Marcos me ameaçou de morte se eu revelasse que ele também frequentava o apartamento Ah, compreendo Agora, com o Marcos morto, você pode contar a verdade, não é? Quer dizer que Marcos também frequentava o apartamento da vítima É isso aí Eles se conheceram no bar que nós frequentávamos Marcos estava numa boa, mas sem dinheiro, não é? O cara convidou-o para ouvir música e tomar uns drinks Marcos foi Ele via de regra não aceitava certos convites Mas naquele dia... E tornou-se íntimo da vítima? Mais ou menos Marcos era oportunista O cara era mão aberta e gostava de ostentações Daí... Você está revelando coisa muito interessante Sabe me dizer se Marcos foi àquele apartamento depois da sua discussão com o dono da casa? Ah, eu tenho certeza, delegado Estávamos no bar e Marcos, que como sempre andava atrás de dinheiro Levantou-se e disse que ia pedir algum emprestado Eu perguntei a quem E ele com um sorriso maroto saiu dizendo Ah, vou pedir ao nosso camaradinha Você não se importa não, não é? Bem, eu depois... Continue, conte o resto Muito mais tarde, voltei a me encontrar com Marcos E ele estava cheio da grana Mas estava muito nervoso Ah, entendo Marcos tinha um gênio explosivo Você acha que foi ele que... Pelo amor de Deus, delegado Não me metem em encrencas Como assim? E depois o caso está encerrado e não se fala mais no assunto Bom, eu estou cuidando da morte de Marcos Mas quem sabe se uma coisa não tem ligação com outra Como assim? Lembro que na época do crime apareceu um irmão da vítima Enfurecido E dizendo-se disposto a tudo Para que o criminoso fosse apanhado e condenado Como o caso caiu no esquecimento Pode muito bem acontecer do camarada ter prosseguido nas investigações E ter chegado até Marcos É, é possível sim Mas o que tem uma coisa a ver com a outra? O irmão da vítima, pelo que sei É um homem exaltado e prepotente Se ele descobriu algum envolvimento de Marcos no crime... Ah, eu compreendo, doutor, eu compreendo O senhor quer dizer que Marcos pode ter sido assassinado pelo irmão do camarada morto? Exatamente Bom, eu vou estudar esse ângulo da questão Pode muito bem estar aí a solução do assassinato de Marcos Frederico Olivares É você, Lídia? Ah, o senhor estava aí, tio Saulo, não ouvi É, eu gosto de me sentir, sentir bem aqui nesse recanto Sentado nessa espreguiçadeira que fica logo atrás dos arbustos Justamente porque aqui é difícil de me encontrar É verdade, só se a gente chegar muito perto Eu não tinha reparado nisso Mas eu, eu reparei Casado com Titita há tantos anos Eu desenvolvi todo um método de escapadas e esconderijos Aqui é o meu local preferido Lá da janela do nosso quarto eu não sou visto Da casa também não Só mesmo se alguém vier para este lado O senhor é esperto, tio Saulo A dor ensina a gemer, minha filha Então, está mais conformada? Que remédio, tio Saulo? Nada podemos fazer contra a morte Ela é mais forte Você é moça bonita e tem dinheiro Logo arranjará outro marido Não, isso nunca, tio Saulo Nunca, nunca mais pretendo me casar Nunca Que tolice, minha filha Uma moça na sua idade Uma aleijada e com muito dinheiro, não é, tio Saulo? O que tem a ver o seu defeito físico e o seu dinheiro com... Tem muito a ver, tem muito a ver A gente tem o direito de errar uma vez ou duas Mas não pode errar continuamente Não, tio Saulo Eu era inexperiente e me apaixonei por Marcos E ele por você É, ele por mim Mas agora eu não vou mais arriscar Quero viver aqui na tranquilidade desta casa Cercada pela família e aguardar Tranquilidade cercada pela família Não conte muito com isso, não Não? Por quê? Onde Titita e Cadinha estão juntas É impossível haver tranquilidade Ora, as tias não são tão más assim Não, são muito piores do que essa sua cabecinha de vento posso imaginar Elas duas são dois dragões ferozes Sempre pondo fogo pelas ventas e destilando veneno Eu quero distância dela Não se sente feliz aqui, tio? Desculpe, minha filha, mas eu vou ser franco Eu não me sinto feliz em lugar algum onde Titita esteja Ela capricha nos métodos que usa para infernizar a minha vida E afinal de contas, que crime eu cometi? Nenhum Se houver um crime, está no fato de eu um dia ter me apaixonado por Marta e ter a desposar Mas agora não tem remédio mesmo Quem disse que não? Tudo tem conserto neste mundo Vocês podem desquitar-se e cada um vai viver sua própria vida Para você, e dito assim, parece fácil Mas se pensa que Marta se conformaria em perder a sua vítima preferida Está muito enganada Titita não iria concordar com a separação E mesmo que concordasse Iria continuar a me perseguir pela vida afora Não, não, não Marca só abala Isso não fale assim, tio Saulo Mas essa é a verdade verdadeira, filha Existem pessoas que só abalam Marcos, seu marido O que é que tem, Marcos? Nada Não tem nada Eu quase estrago tudo Tio, eu tenho uma revelação muito importante para lhe fazer Você me acha importante o suficiente para me fazer uma revelação? Acho, acho sim, tio Saulo O senhor tem sofrido muito, mas é um bom homem Eu não sei, não Mas enfim, vamos à revelação O que é que você tem para me dizer? Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.